Ouvir o que nós clamamos, o que nós mais desejamos, ver ver o reino vim. Salva quem está perdido, lembra-te dos esquecidos, deixa o reino vim. Nos ajuda a enxergar e assim participar. As crianças são deixadas, multidões abandonadas, têm compaixão. As famílias se perdendo, teus valores esquecendo, estende a tua mão. Nos ajuda a enxergar e assim participar. Ó Senhor, somos tuas mãos e braços a tocar esse mundo tão distante. Faz-nos ver a missão que é nossa parte, pra levar o amor que um dia nos salvou. Ó Senhor, somos tuas mãos e braços a tocar esse mundo tão distante. Faz-nos ver a missão que é nossa parte, pra levar o amor que um dia nos salvou. Nos ajuda a enxergar, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a enxergar, nos ajuda a enxergar. Nos ajuda a enxergar. Ó Senhor, somos tuas mãos e braços a tocar esse mundo tão distante. Faz-nos ver a missão que é nossa parte, pra levar o amor que um dia nos salvou. Ouve o que nós clamamos.